Bom dia, minha ovelhinha, que Jeová, Rafa abençoe a sua vida com todas as bênçãos dos céus. Nós vamos realizar uma oração poderosa, a oração do trabalhador. E Deus me entregou algo tremendo, que vai jogar por terra todos os impedimentos que estavam atrapalhando, impedindo a tua vitória. Hoje, quarta-feira, dia 8 de dezembro, eu quero orar com você, unir a minha fé, eu, você e Deus. E nós não estamos aqui trazendo uma religião, nem uma placa, mas um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que ouve o aflito, que ouve o perdido, que ouve o desesperado. Você que está no limite da dor, eu vou te entregar algo muito forte da parte de Deus. O Senhor manda te entregar nessa oração, antes de eu orar. O Senhor manda te entregar algo que vai quebrar muitas travas e ferrolhos. Portas de bronze, cadeados, trancas vão cair por terra. Mas antes de eu te entregar, eu gostaria que você viesse aqui embaixo, um comentário. E você escrevesse o teu nome para a oração. Coloque o teu nome aqui para a oração. E do lado, você vai escrever. Eu sou mais que vencedor. Porque o que eu vou te falar tem muito a ver com o que você vai escrever aqui embaixo agora. Escreve aqui. Eu sou mais que vencedor. Aleluia. Minha ovelhinha. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Deus. Ele está trabalhando. No teu maior problema. Grava isso e eu já vou orar. E vou orar o Pai Nosso. Abençoe a água, a minha e a sua. Deus está mandando te dizer. Prepara o teu coração para receber, viu? Aleluia. O teu maior problema vai se transformar na tua maior vitória. O teu maior problema vai se transformar no maior testemunho da tua vida. Nem você vai entender. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você está entendendo, meu ovelhinha? Você está pegando o que Deus está falando? Então você vai fazer um voto com Deus. Sabe por que Deus mandou te entregar isso? Eu sei que eu estou falando com pessoas agora, com você. que estava pensando em desistir, em parar. E logo agora, você não tem noção. Você está perto da vitória. Essa luta, esse problema, é um sinal de que você está incomodando. Você está entendendo, meu ovelhinha? Você está incomodando. Pronto, entreguei. A tua maior luta vai se transformar no maior testemunho da sua vida. Fica firme, fica na fé. Eu quero fazer uma oração poderosa agora, do trabalhador. Sei que tem uma causa na justiça. Sei que tem uma causa na justiça. Tira uma foto do processo e manda para mim. Manda no meu WhatsApp, que está aqui embaixo. Aqui embaixo, na descrição, está o WhatsApp do bispo. Amém? Bispo, eu estou desempregado. Bispo, eu estou desempregado. Tira uma foto da carteira de trabalho e me envia. Se você não me segue no Instagram, nós temos um Instagram. Todos os dias nós colocamos lá mensagens para abençoar a sua vida. Você pode entrar lá, tá bom? Eu quero orar nesse momento com você. O meu Instagram está aqui embaixo também na descrição. É o arroba Bispo Vinícius Oficial. Serei profeta de Deus na sua vida. Vamos orar nesse momento. Vamos unir a nossa fé. Preparou o copinho com água? Porque hoje vai ser um dia de vitória na sua vida. Vamos orar. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado, Pai querido. Eu hundo a minha fé como homens e mulheres, senhores e senhoras, adultos, crianças, jovens, adolescentes. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, por esse trabalhador. Peço a bênção para esse dia de hoje. Se eu venha quebrar, meu Pai, todas as trancas, todos os ferrolhos, todas as travas sejam removidas da vida dessa ovelha agora. Em nome do Senhor Jesus, que esse mal seja quebrado e o nome do Senhor glorificado, meu Deus. Pai querido, Pai amado, coloca um sorriso nesse rosto. Transforma essa tristeza em alegria. Transforma esse choro em paz. Acalme-se, coração. Essa pessoa que essa noite não pregou os olhos por causa das dívidas, por causa das humilhações, por morar de favor. Abra as portas para uma casa própria. Meu Deus, eu determino que aquele marido seja tocado. Abra as portas para esse homem. Abra as portas que estão fechadas para esse filho e faz o milagre acontecer. Levante o copinho com água e ore comigo, meu ovelhinha, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Beba da água. Bebamos. Dê lá a água bendecida. Glória a Deus. Eu creio no mover de Deus na sua vida. Deus é tremendo, viu? Deus é tremendo na sua vida. Eu preciso falar algo para você. Você acabou de ser abençoado, viu? A benção de Deus não vai chegar não. Ela já chegou na tua vida. Deus não vai preparar não. Já está preparada a tua vitória. Já está aí contigo. Diga aí, eu tomo posse. Amém. Antes de eu me despedir, eu gostaria que você compartilhasse essa oração para 20 pessoas. Você vai fazer o ID de Deus. Você vai permitir o Espírito Santo te usar para abençoar 20 pessoas. Dê uma seta aqui embaixo, uma setinha. Compartilhe nos seus contatos. E coloque também no seu status. E se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo, em letras vermelhas, está escrito inscrever-se. Se inscreva e receba todas as orações que eu colocar aqui. O próprio YouTube vai entregar para você. Tá bom? Fique na Santa Paz. Tenha um dia de vitória. Um dia abençoado. E amanhã estaremos aqui na nossa rotina espiritual de oração. Tá bom? Serei profeta na tua vida. Teu bispo te ama. Você está debaixo da minha cobertura de oração. Vai que já deu tudo certo na sua vida.